A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá de sacanagem. Tá linda? É tudo mentira. Você não vale nada. Ah, olha o que ele fala. Fica mal de mim, piranha. Não me... A gente se conheceu numa festa. Não era pra eu estar lá, porque a Kenisha é um pouco mais velha do que eu. E de lá pra cá, a gente se deu bem. Vocês estão solteiras agora ou namorando? Eu tô solteira. Tá solteira? E pra um ou pra outra? Bem direta. Já tiveram uma treta de sair com o mesmo cara? Sair com o mesmo cara, transar com o mesmo cara. A gente já saiu com o mesmo cara, Kenisha? Não. Então tá. O que vocês mais odeiam uma na outra? Ah, é a mania que ela tem de ser vista nas redes sociais. O jeito como ela se veste. Você tem mania de mostrar o peito e a bunda. Ué, o que é bonito é pra se mostrar. Sem revelar as tatuagens, quais as intenções por trás delas? É só ensinar uma lição pra ela. Eu sei muito bem que a Nikita precisa de atenção. Só que no fim das contas, os caras só querem uma coisa dela. E eu quero fazer ela perceber isso. Ninguém sabe o que pode acontecer com ela. Não é seguro. Eu quero mandar uma mensagem que ela nunca mais vai esquecer. A Kenisha se faz de coitadinha, mas transou com o meu namorado. E ela não tem ideia do que eu preparei pra ela. Deixa eu ver como ficou. Eu amei! Isso tá épico, você não acha? Ela tá sempre mostrando os peitos e a bunda no Instagram. Tá sempre se oferecendo e atrás de sexo. A Nikita tem 18 mil seguidores. E todos são homens. Podem ser assassinos, estupradores. Não tem como saber. Oi, Kevin. Tem como ir longe demais. E tem como ir longe demais a Nikita. Ela é cruel. Ai, meu Deus! Agora me fala sobre isso. Tô interessada. Tá, então. A Kenisha dormiu com o meu namorado. Tá? Isso aí? Eu sabia que tinha uma sujeira embaixo do tapete entre vocês. É, pois é. A gente não tava namorando naquele momento. Mas existe um código entre as mulheres. Não pode fazer isso. Eu não vou. Peraí, peraí. Eu descobri por um amigo em comum. Sim. Mas o boy dela também deu em cima de mim. Aí eu contei o que a Kenisha fez. E aí a gente transou. Tá afim de fazer uma tatuagem nas costas? Não? Eu acho que chegou o dia. A minha tatuagem é nas costas. Não, vai ser na coxa. É grande. Bem grande, enorme. Eu tô brava pra c******. Não sei o que eu sou capaz de fazer quando vir ela de novo. Nikita, um negócio é o seguinte. Você vai ficar com os óculos do medo até eu dizer pra tirar. Beleza? Quer fazer uma oração? Você tem que orar. Querido e amado pai, vamos orar pra que a Nikita ame essa tatuagem. Porque, senhor, se a Nikita não amar essa tatuagem... Peraí, você interrompeu a minha... A Kenisha vai se arrepender de tudo que ela já fez, senhor. Ah. Porque eu vou arrancar cada fio de cabelo da cabeça dela, senhor. Ah, aleluia. Então é bom que proteja ela. Amém. 3... 2... 1... 1... 2... 1... 3... 4... 2... 2... 2... 3... 2... Tá vendo? Tem uma boa intenção por trás da tatua. De boa intenção, o inferno tá cheio, Nilo. Ela tem inveja do meu perfil na internet, toma conta dos meus likes. Essa vadia e todas as outras dizem, ai, eu amei essa cor, você tá linda. É tudo mentira, você não vale nada. Ah, olha o que ele fala. Fica a mão de mim, piranha. Não venga a... Sua invejosa. Antes que seja tarde, é melhor você ficar aqui do lado e você subir até aqui. Três, dois, um. Ai, meu Deus. Adivinha quem transou com o seu namorado? Kenisha, deixa eu explicar o motivo por trás dessa tatuagem. Eu fiquei sabendo que você transou com o meu namorado. Foi uma trairagem sem tamanho. Então, fui atrás do seu namorado, disse o que você fez. E aí, transei com ele. Ah, não chora não. Chega, vou embora. Pra mim, não dá mais. Aê. Em primeiro lugar, você tinha ideia de que a Nikita sabia daquilo? Eu achava que ela devia saber, mas eu não pensei que ela fosse pagar com a mesma moeda. Foi olho por olho, dente por dente. Foi olho por olho. Mas você fez a pior tatuagem nela. Mas, você ferrou com ela. Foi por causa da Kenisha que chegamos até aqui, porque durante toda a nossa amizade ela me fez acreditar que era mesmo a minha amiga. Mas, na verdade, ela é uma traidora e eu não tenho espaço pra gente traíra na minha vida. Eu nunca devia ter feito isso com ela.